Eu faço um espetáculo e faço dos meus sentimentos exagerados o meu próprio palco Eu sou amor e como diria Sidney Magal, o amor tem de ser brega Deus me livre de um amor chique, discreto Deus me livre de sentir morno e suave Deus me livre de falar baixo, sorrir baixo, sonhar baixo, de volume baixo O dicionário diz que brega, adjetivo, denota falta de gosto Eu digo que não, eu gosto muito e profundamente Tão profundo que grito aos quatro cantos meus amores nem sempre reais É por isso que é tão divertido ser brega como eu, entendeu? Tudo é muito, tudo é grande, tudo me transforma Tudo me revira e vira choro, vira música, vira grito, vira motivo, vira poesia, vira esperança Se se entregar de copo e alma assim é ser brega Muito prazer, me chame de Marília Mendonça Boa noite Tava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Fazer o quê? Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não resisto, cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Aí sim! Com essa mulher eu vou até pra guerra Quero ver você de casa cantando assim Vem! Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor Ai, 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 é amor É muito amor que eu sinto por vocês Se entrega pro Braga com a gente nessa noite Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabrada a peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Que coisa linda, boa noite pra vocês Boa noite Foi chegando e chegou Já entrando, olhando e mudando Meus planos O que é que tá rolando Ele chegou na voadora E o coração, tá de um golpe, foi pra nona Rancou de mim, minhas, bebida e farra Só consigo pensar em serenata Vem, se a mar assim for prega Me chama de varilha, me dança de balcão Meu chão, agora é só voz de violão Acende baixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é prega Me chama de varilha, me dança de balcão Meu chão, agora é só voz de violão Acende baixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é prega Eu amo ser prega Ele chegou na voadora E o coração, tá de um golpe, foi pra nona Rancou de mim, minhas, bebida e farra Só consigo pensar em serenata Se a mar assim for prega Me chama de varilha, me dança de balcão Meu chão, agora é só voz de violão Acende baixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é prega Me chama de varilha, me dança de balcão Meu chão, agora é só voz de violão Acende baixo da janela Cantar a luz de velas Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é prega Só vocês aí de casa, vem Samarazin, bobrega Me chama de varilha, me dança Meu chão, agora é só voz de violão Assim debaixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bobozinha, bobozão Eu sei que é prega Essa daqui Oh, saudade do show E ei, infiel Eu quero ver você morar Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah Já querendo lembrar a letra dela? Isso não é uma disputa E eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não em mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Fui das balas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor Me faça esse favor Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Fiel, fiel, agora ela vai fazer Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite Amar de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e véu Amante pode até até lá Mas é rapidinho Pega pra outra amante É o ciclo da vida, cara É Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Amante Não vai ser fiel Vai, vou jogar pra vocês de casa Vem E o preço que eu pago Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e véu Oh, coisa boa! Diante dessa minha incapacidade De pôr um freio Nesse meu jeito De mostrar como eu te amo Não busco lógica em nada que eu faço Fim de tudo Sou eu que junta os pedaços Dessa paixão que fez seu ninho Apenas no meu coração É só me olhar pra você ver como eu estou Eu sou do tipo que não vive de aparências Mas quando eu amo Eu amo mesmo sem medir as consequências É sempre assim E no amor sou eu quem sempre sai ferido Por me entregar de corpo e alma ao seu caminho Não tenho forças E por te amar demais não sei agir com a razão Oh, meu Deus! Não era pra ser assim A saudade jamais conviveu tanto tempo comigo Tanto tempo comigo Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou É por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha decisão agora Quem sabe nos escombros desse amor É se alguma coisa voar Nem sabe Não sei, só sei que foi assim Não era pra ser assim não Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou É por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha decisão agora Quem sabe nos escombros desse amor É se alguma coisa voar Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe É se alguma coisa voar Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe É se alguma coisa voar Oh, será que tem? Só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela, minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que é eu não quero perder Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Primeiro CDzinho de Marília Mendonça Era essa aí que tocava, viu? Ninguém tava entendendo nada Isso Que a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai perder Você é casada e eu não quero perder Eu sei dar com ela Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Essa é pra vocês, fãs Faz mais um ano que eu não vejo vocês Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Mais de 365 dias Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que voltava alguma coisa Lá nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar nós O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar nós Vem buscar, bebê! Ai, 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 ai Que saudade de um show Quem nunca passou por essa história? Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Quer saber? Qualquer dia eu vou embora Sei que tudo você chora Se algum dia eu te deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vai sofrer Mas vale a pena tentar Mas antes disso eu compro Por exemplo Esse dinheiro eu tinha Por que não? Mais um dia eu chegar Muito estranho Deixe essa água no corpo Lembrar nosso banho Mais um dia eu chegar Mais um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então mistura E tudo dentro de nós Por que? Porque ninguém vai dormir É verdade Escuta Minha cara Pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar A brincar A brincar no seu curso Cuida bem de mim Amor Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso solto Amaro vai mesmo Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no seu curso Ah Jessie Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso solto Quem é mais romântico que nós nesse Brasil? Vai ver que um dia a gente se encontra Alô, Vitor Fernandes! E é sobre isso Tá tudo bem também Vamos lá! E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Um pedido desse, né? Eu te peço, então volta Me tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô Pera, mentira! Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Mas sobre isso E tá tudo bem